Inspetores da PRF prenderam duas pessoas numa tentativa de assalto a uma moto próximo ao Rodonel da BR-343. Durante essa ação foram encontradas uma arma caseira e um simulacro de arma de fogo. Acompanhe. Roubaram essa moto aí no caso, né? Não, foi uma tentativa de assalto, o pessoal comunicou a gente, a gente foi até o Rodonel. A gente retornou, a gente conseguiu. Eles tentaram roubar uma moto. Que arma são essas? É uma arma caseira e um simulacro. Tinha munição no simulacro? Não, é só um simulacro. A arma caseira tinha. Qual foi o local do Rodonel? É no Rodonel, na BR-343. É, em Praaltos. Maior e menor? Até agora, pelo que a gente sabe, são maiores os dois. A PRF trazendo aqui uma dupla. Esta dupla estava aí em posse de uma arma caseira e também um simulacro de arma de fogo na região do Rodonel, na BR-343. Lá o cidadão informou para os policiais da PRF que lá estava tendo a tentativa de roubo. Esses indivíduos estariam lá tentando fazer vítimas. Os PRF foram até lá ao local e deram de frente com esta dupla. E cada um deles, que seria uma arma, não é isso? E agora, ambos presos, encaminhados aqui para a central de flagrantes. Aí essa ocorrência, esse flagrante do Iago Araújo, com informações a respeito dessa ocorrência. E você percebe daí, de casa, essa situação. O nosso cidadão hoje está sujeito a esse tipo de ação criminosa e é o tempo todo. É importante quando a polícia consegue parar essa ação, intervir, fazer intervenção dessa situação. E a população tem como brinde aí realmente não ser alvo, os criminosos presos e, claro, as armas apreendidas. Que essa também é a melhor parte, viu? Que essa também é a melhor parte.